Um projeto da APAI de Franca tem garantido vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. A instituição, inclusive, faz a ponte entre a empresa e o funcionário. O sorriso de alegria do Jefferson tem um grande motivo. Há mais de três meses ele realiza um sonho, o de ter um emprego formal. O jovem é atendido pela APAI e, através do programa Emprego Inclusivo, carimbou o passaporte para o mercado de trabalho. Você contou para a gente que antes você tinha uma dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. Hoje o trabalho para você, o que é hoje? Hoje é uma surpresa, tipo um presente para a minha vida e para a minha família. Uma surpresa para a minha mãe, porque a minha mãe nunca esperava que eu era isso, que eu ia criar isso, mas sem palavra. É aqui nesta fábrica, na Zona Sul de Franca, que o sonho do emprego do Jefferson ganhou contornos de realidade. As mãos habilidosas ajudam a produzir sapatos que calçam não só o Brasil, mas também o mundo. O produto é exportado para os Estados Unidos, Europa e também para a Ásia. O Antônio é proprietário da empresa, onde, além do Jefferson, outro usuário da APAI foi admitido. Para ele é surpreendente o desenvolvimento dos novos contratados. Agora, quando a gente tomou conta que a APAI estava abrindo essa oportunidade do programa inclusivo, a gente ficou bastante animado também para dar oportunidade nessas pessoas que têm um problema intelectual, aonde podia. E a gente fez um estudo, eu comecei a ler sobre isso, que no Canadá, nos Estados Unidos, em alguns outros países, faz um trabalho muito forte em cima disso. Eu fiquei muito animado de fazer aqui na empresa também. A coordenadora do programa inclusivo da APAI explicou que toda a sociedade ganha quando estas pessoas não ficam excluídas do mercado de trabalho. O emprego inclusivo, ele visa dar oportunidade para as pessoas com deficiência, para os nossos atendidos serem inseridos no mercado de trabalho. E esse projeto, ele é baseado no emprego apoiado, então nós temos aí a perspectiva de apoiar e auxiliar as necessidades da pessoa com deficiência quando ela é inserida. A inclusão é prevista em lei, mas que isso, é um direito dessas pessoas. A empresa que tiver interesse em participar pode entrar em contato com a APAI de Franca. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube.